Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Águias de Aço e uma notícia que tem gerado bastante repercussão e até especulações é a vinda do chamado avião do juízo final norte-americano, que é um Boeing E-4 da Força Aérea dos Estados Unidos, que já se encontra em solo nacional, tendo chegado na noite desta segunda-feira no Aeroporto Internacional de Brasília. Esta famosa aeronave está no país para apoiar a visita do secretário de defesa dos Estados Unidos, que participa da 15ª Conferência de Ministros da Defesa das Américas, que é um evento que ocorre em Brasília até sexta-feira, dia 29, e que vai reunir ministros da defesa de 34 nações. Essa aeronave decolou de Miami e a comitiva dos Estados Unidos ainda é acompanhada por um cargueiro C-17. Esse apelido de avião do juízo final se dá porque essa aeronave é altamente adaptada para a guerra nuclear, sendo um posto de comando voador para o presidente dos Estados Unidos e o seu estado maior, incluindo o secretário de defesa, no caso de catástrofes ou de uma guerra nuclear. A bordo da aeronave, os líderes norte-americanos podem comandar suas tropas e o arsenal nuclear dos Estados Unidos, mesmo com a destruição de estruturas importantes como o Pentágono e a Casa Branca. Atualmente, a Força Aérea dos Estados Unidos possui quatro dessas aeronaves e, apesar da importância, ela é baseada na antiga estrutura do 747. E isso, aliado aos complexos sistemas, equipamentos e proteções, são fatores que contribuem para que esse avião seja o mais caro de operar na frota dos Estados Unidos, custando cerca de 160 mil dólares por hora de voo. Então era isso, pessoal, e a gente segue de olho nos acontecimentos da aviação militar e quaisquer novidades. A gente divulga para vocês aqui no canal ou lá no nosso Instagram. Bom, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like para a gente. Se não conhecia o canal ou não era inscrito, se inscreva. Siga também o canal Águias de Aço no Instagram e não deixe de conhecer a nossa loja. E lá você encontra miniaturas e também camisetas e quadros decorativos. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho